Tu és santo, Tu és santo Aleluia Aleluia Ao Senhor poderoso Deus Aleluia Santo Santo É o Senhor poderoso Deus Te dá o Senhor Te dá o poder Coração Aleluia 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 Santo Santo É o Senhor poderoso Deus Te dá o poder Tu és santo Tu és santo Tu és santo Santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Santo Control Sus Tu sì Tu és santo Tu és santo